Oi meninas, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é uma resenha sobre os 6 batons da nova linha da Natura que eles são batons mate, a linha Max Color da Natura Faces e eu resolvi fazer essa resenha em vídeo para que vocês pudessem ver realmente o tom da... a cor do batom, como é que ele fica na boca e... tipo, para vocês terem uma noção mais ou menos, eu vou fazer swatch dos batons então, se você quiser assistir esse vídeo, vem comigo! Então, vamos lá, né? Primeiro eu vou mostrar a embalagem dos batons que eles vêm assim, ó, em caixinhas são 6 batons dessa linha então, tem 6 caixinhas aqui, eles vêm em caixinhas tem o nome da Natura Faces e aqui tem a descrição de que cor é o batom e a data de validade dele, né? e eu vou começar mostrando o batom que eu tô usando que é dessa linha ele realmente tem uma cobertura muito mate só que não é aquele mate que deixa a boca ressecada eu gostei muito desses batons e eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês e vou mostrar os swatches deles e eu vou começar aqui por esse que eu tô usando que é a cor cereja a embalagem deles é assim, ó, roxinha tem o nome da Natura e vem sempre o espelhinho aqui em cima como todo mundo já conhece vem o espelhinho em cima do batom e todos são a mesma cor são essa embalagem roxinha esse daqui é o que eu tô usando hoje, ó a cor dele é cereja e ele é muito bonito acho que vocês já estão conseguindo ver na minha... na minha... não sei se vocês vão conseguir ver vocês já estão conseguindo ver mais ou menos no meu... na minha boca, né? então eu acho que esse aqui já deu pra ver mais ou menos na boca também tem essa cor aqui que é... o nome dela é boca ó, mesma embalagem tudo direitinho que ele é um nudezinho assim ó, meio um café não sei bem direito como explicar essa cor mas ele é um nudezinho ele fica bem bonito mesmo ó, é um nudezinho que ele é bem bonito não sei se por causa da iluminação vocês estão conseguindo ver direitinho essa cor também é linda tem essa outra cor que é rosa claro que é assim, ó uma corzinha de boca bem bonito mesmo assim, um tãozinho rosa bem suave e deixa eu mostrar aqui pra vocês como é mais ou menos o tom dela na boca ó, é esse daqui um rosa rosazinho mais claro mais rosa boca mesmo e todos são bem matificados mesmo eles realmente são mates e tem uma duração, gente incrível esse daqui a cor dele é pêssego eu adoro cores assim mais neutras mais clássicas assim, de poder usar com qualquer maquiagem você pode jogar um tom desse de pêssego e ó é esse tomzinho aqui um tomzinho bem pêssego e tá bastante na moda, gente os corais os tom de pêssego principalmente pra quem tem pele morena e não pode e às vezes não quer não é que não pode não quer abusar muito daqueles tons alaranjados demais o pêssego é sempre a melhor opção então você fica incrível com esse batom esse daqui é o pink que ele é bem pinkzinho assim mas não é aquele pink muito forte ele é pink mas não é muito pink vou mostrar pra vocês esse daqui ó bem torto né gente esses swatches mas tudo bem é isso mesmo e também vou mostrar e também tem esse daqui que é a cor rosa que é aquele rosazinho bem mais barbie vamos dizer assim aquele rosa bem barbie mesmo esse tonzinho aqui esse aqui vou aproximar pra vocês verem melhor que ele é o mais clarinho que tem então ó esse aqui é o swatch bem louca né com a cara assim e essas são as cores esses batons o que que eu tenho de dizer de bom deles eles são muito bonitos do efeito mate eu adoro batons de efeito mate eles duram bastante na boca não deixam a boca ressecada eles são assim eu adorei esse batom esses batons se não me engano eles não custam mais do que 12 reais é 11 e um pouquinho o preço deles então é um batom muito acessível o preço e eles são muito lindos gente as cores são mais puxadas pra assim os tons de rosa mas é porque a maioria dos batons da Natura também da Natura Face também é puxada mais pro tom de rosa então acho que eles quiseram voltar com essa com essa linha de rosas eu acho que poderia ter um tom de vermelho mais vermelho nessa linha mas eu gostei muito da linha toda eu quis mostrar em resenha pra vocês em vídeo pra vocês poderem ver o swatch realmente assim na hora vamos dizer assim pra vocês poderem ter o conhecimento dessas cores eu vou deixar as fotos todas as fotos dos batons no post do blog que é pra vocês analisarem melhor pra vocês verem se vale a pena comprar pra vocês verem se vocês realmente querem comprar esses batons e assim eu adorei esses batons eu realmente aprovei e a duração deles é muito boa gente muito boa mesmo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo essa resenha em vídeo ela é bem rapidinha mas eu espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo dá um gostei aqui pra mim se inscreve no canal favorito meu vídeo pra ajudar na divulgação visita o blog pra ver o post completo e é isso eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos tchau